Ixazã galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês aqui mano a nova atualização do Pixelmon Sim, dessa vez não é fake, não é textura, não é nada, nada É oficialmente a nova atualização do Pixelmon Onde tem ginásios novos e tem mega evoluções novas Como você pode ver aqui atrás de mim Onde tem essas mega evolução super show mano Eu vou estar mostrando cada detalhe de vocês e como conseguir essas mega evoluções obviamente Então vem com o Sky que é só sucesso moleque E lembrando que eu tenho uma série que se chama Pokémon Origem Que eu estou utilizando essa nova atualização Então confira lá porque vai ter várias coisas, vai ter tudo Tudo dessa nova atualização vai ter lá Então vocês vão aprender como que eu vou conseguir as mega evoluções E com isso vocês vão aprender também facilmente E fora os ginásios novos Então vamos chegar pelo ginásio, vamos deixar os mega aqui gelado um pouquinho E vamos ir pro ginásio pra depois não é só ficar nos mega, beleza? Então é o seguinte, não esquece de deixar aqui like e se inscrever no canal, beleza? Então vamos que interessa Os ginásios que foram adicionados Que agora tem o ginásio, que é o ginásio elétrico Tem o ginásio do Fire, ginásio do Fly, ginásio do Grass Barra Bug, né? Que são os dois O ginásio Ice, Psyche, Rock, Steel e Water São todos esses ginásios adicionados Fora, né? Foi adicionado mais insígnias novas Foi adicionado os minérios novos com meteorito E também o Mega Ring, Mega Stone e daí os ginásios, né? E agora... E aí tiozão, tudo bom Zezinho? Tô mostrando aqui pro pessoal as Mega Evolução Isso, bão! Enfim, vamos mostrar aqui então as Mega Evoluções É muito bonita, velho, é muito bonito mesmo Mas o meu favorito é a Mega Charizard Pela cor que é preto com esse azul claro E esse fogão saindo só as asas dele que deixa a desejar, né? Mas se fosse a asa do Y, ia ficar muito zica Ia ficar muito zica mesmo E mano, tá muito bonito, tá muito bem feito Tá muito, muito bonito mesmo Agora você me pergunta, Sky, como que eu faço pra conseguir a Mega Evolução? E eu digo, meu caro amigo inscrito gol É muito simples Você vai tá andando no seu mapa, todo pimposo E aí, de repente, pum! Vai ter um boss que vai ser a Mega Evolução Vai ter um boss do Charizard que vai tá na Mega Evolução E você vai derrotar ele Derrotando ele, você vai conseguir Vai conseguir a Charizard Charizard item Eu não consigo pronunciar essas coisas, mano Eu fico muito bolado com isso Mas enfim, você vai conseguir esse item E assim você vai conseguir ter as Mega Evolução Assim que você ganhar deles Vai aparecer isso aqui em Insta na sua tela E daí você, hum! Clica aqui Vai aceitar E vai ficar com esse negocinho na mão, mano Esse, cara, muito, muito bem feitinho Fica, olha que bonito, mano Da Mega Evolução Isso quer dizer que daí você pode ter Mega Evolução E você pode utilizar uma vez por batalha Igual no anime ou nos jogos Enfim, vou mostrar aqui pra vocês Então, vou invocar aqui um aqui rapidão Mas lembrando que é um boss Então, olha aí você vai encontrar aqui um Mega, né? O que você vai fazer? Vai batalhar com ele, né? Batalhando com ele Deixa eu dar uma arrumada aqui, mano Agora você tem essa opção, né? De arrumar a câmera Ainda meio bugada Mas enfim, não vem ao caso agora Então você vai clicar aqui na Mega Evolução E vai usar o seu golpe supremo Aí o Pokémon mais rápido vai se transformar Nesse caso aqui Eu não me transformei ainda Então a minha rodada Eu vou se transformar no Mega Evolução Eu não sei porquê, mano Não faz animaçãozinha Mas tem uma animaçãozinha que faz Eu já vou mostrar pra vocês Que é branca Só que como eu tô com shaders Aí ela fica escura Mas vamos aqui Deixa eu ganhar aqui do Do Charizard Ih, Charizard Você acha que isso é bom? Então vai tomar um Um Hydro Bump Só pra ficar ligeiro Vai tomar agora um Water Bus E foi pro Beleléu E enfim E aqui vai ganhar Eu não ganhei E ganha outros itens muito bons Tipo isso aqui Super Charizard Muito bom Aí você pega E se não quiser pegar o resto Você dropa Só que eu só não ganhei ali Porque eu já ganhei já Eu já ganhei Por isso que eu não dropou Mas quando você bater com ele Vai vir Um Charizard Y ou X Vai depender do qual você lutar Aí você luta E vai aparecer essa opção Aqui Aí você clica no anelzinho E pronto Beleza Daí você já tem já O Mega Evolução Lembrando que vai depender Da sua sorte Que você achar Esses bosses Perdidos pelo mapa Enfim Deixa eu ir para aqui O meu Pokémonzinho E vou mostrar Mais coisa aqui pra vocês Quero mostrar uma coisa Rapidão aqui pra vocês Vou mostrar aqui Muito rápido Deixa eu pegar aqui O meu Venossar E mostrar pra vocês Também já A Mega Evolução Não foi uma boa escolha De pegar a do Venossar Mas tudo bem Tudo bem Já vamos botar pra dormir Vou mostrar aqui então A minha Eu vou me transformar E eu quero mostrar pra vocês A animação do Charizard Como é que é a animação Quando o inimigo evolui Como vai aparecer Ó Ó Ó Ó Ó Esse brilhinho que eu falei Tá vendo Muito bonito E sem o shader Fica branco É que o shader Fica escuro Mas não vem agora Nossa O cara surfou no Y Zica Zica demais Só que Aí que eu já botei pra dormir Botando pra dormir Nós só arrebenta Só que nós não vamos conseguir Porque Como pode dizer pra vocês Ele tem vantagem Ele é fogo E nós é grama Enfim Mas tudo bem Era só pra mostrar mesmo Pra vocês Enfim E aqui mano Tem um ginásio Então você vai tá bem de boa Andando assim No seu mapa Mundo normal Ó Tô andando aqui Pou Vai ver Achar um ginásio Esse ginásio Pelo jeito é a da grama Normalmente vai ter um líder De ginásio Às vezes Como aconteceu aqui Às vezes Ele acaba bugando E acaba não aparecendo O líder ali em cima Às vezes ele dá uma bugada Às vezes também ele aparece Em outro lugar Mas enfim É meio difícil Eu mesmo no meu outro mapa Tá bem de boa Ó Tá vendo que aqui era pra ter um treinador Bem onde eu tô aqui Era pra ter um treinador Bem aqui Aqui era pra ter os treinadores Só que como eu tô bugado Não tá aparecendo pra mim Você viu que não tem Pokémon ali E eu fui pra batalha Enfim Daí você vai encontrar o Pokémon E vai batalhar Vai batalhar E vai pegar A insígnia deles Porque tem insígnias novas E são vários ginásios Então Eles são níveis bosses Tá cara Então É difícil É difícil Não vai ser tão fácil assim De você conseguir Ganhar deles Beleza Bom A atualização então foi essa Não esqueça de confirmar A série Que se chama Pokémon Origem Onde eu tô utilizando Essa nova versão Então lá eu vou pegar As Mega Evoluções Vou fazer Chocar ovos Que envolva Mega Evolução Vamos fazer coisas muito da hora Então confira lá Que vai ter Muita coisa Show Show Belezinha Bom Eu vou ficando por aqui Do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal E fazer parte dessa família de Gol E também não esqueça de me seguir Nas redes sociais Estão tudo na descrição Lembrando que foi um vídeo bônus Pra vocês Beleza Se vocês gostarem de vídeo assim Eu posso estar trazendo mais e mais e mais Bom O Sky vai ficando por aqui Do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Um abraço do Sky E claro Um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falou e Fui Fui Ok.